Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast, quinta-feira, 29 de agosto, primeiro dia em que o sol não nos deu o prazer de sua companhia. Eu sou Nara Sarmento e junto com os colegas André Martins e Marcelo Ribeiro, acompanhamos mais um dia de Expo Inter. Nesse episódio temos Cozinha Show, Governador Eduardo Leite e um bate-papo com o Fernando Postal, diretor de desenvolvimento do Banrisul. Acompanhe aí. O Governador Eduardo Leite começou as atividades dessa quinta-feira na Expo Inter participando da Assembleia Geral de Prefeitos e Prefeitas. No evento organizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, o governador anunciou a disponibilização de mais de 107 milhões de reais em horas máquinas para a recuperação de estradas e vias rurais nas cidades em situação de emergência em razão das enchentes de maio. O Estado já tinha disponibilizado 500 mil para a mesma finalidade a municípios em calamidade pública. O governador teve uma extensa agenda hoje aqui no Parque Disposições Assis Brasil, mais assinatura de decretos e também a inauguração do pavilhão da agricultura familiar. Mas a gente vai ouvir ele falando agora sobre o que representa essa Expo Inter e o que representa a parceria com os municípios na reconstrução do Estado. Claro, toda a importância de ser uma feira que movimenta negócios, empregos, milhares de empregos giram em torno da Expo Inter como feira propriamente dita e ela, claro, pelo efeito econômico que gera, ainda impulsiona a nossa economia em tantas frentes. E, como eu tenho dito sempre, ainda tem um efeito moral importante, que é poder destacar o nosso Rio Grande, depois da dor que a gente vivenciou na enchente, da força, da potência que o nosso Estado é, para não deixar nenhuma brecha, nenhuma margem de dúvida da capacidade, do talento, do empreendedorismo, da força do povo gaúcho. Isso tudo está se expressando aqui, eu não tenho dúvida, que está sendo uma grande Expo Inter. Estamos muito felizes com o que já se movimentou até agora e certos que o impacto positivo vai se fazer sentir nesse processo de reconstrução do nosso Estado. E, claro, em parceria com os municípios que estão aqui, representados nessa audiência da FAMURS, nosso presidente aqui, Marcelo Arruda, porque a gente aposta muito nessa parceria com os municípios. Reconstrução do Estado, ela não se dá pelo governo federal, para o governo do Estado, ela se dá principalmente lá na ponta, na parte que está na vida do dia a dia das pessoas com as prefeituras e, claro, com o setor privado, onde a gente está buscando apoiar o empreendedorismo a partir das linhas de crédito, das ações, para incentivar a nossa economia. Sejam todos bem-vindos aqui ao Espaço da Cozinha Show. Nós vamos iniciar agora mais uma edição. Meu nome é Adriana, sou extensionista rural social da Emater, trabalho no município de São Leopoldo. Meu nome é Leila, sou extensionista rural e nutricionista e trabalho no escritório central da Emater, em Porto Alegre. E agora nós vamos elaborar, então, um quiche de bacon. Com esta saudação ao público, as nutricionistas Leila Guizoni e Adriana Konzati deram início a mais uma oficina do Cozinha Show na 47ª Expo Inter. O projeto, realizado no pavilhão da agricultura familiar e promovido pela Emater e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, tem por objetivo apresentar receitas com os produtos vendidos pelas agroindústrias presentes. Eu aproveitei e conversei com a Leila, coordenadora do projeto, que falou um pouco mais desta atividade. A Cozinha Show nasceu de uma iniciativa de utilizar os produtos aqui do pavilhão e elaborar receitas diferenciadas utilizando estes produtos. A primeira cozinha foi em 2019. Nós não tivemos nos anos da pandemia, 2020 e 2021, a gente fez um bate-papo mais online. E depois, em 2022, 2023 e 2024, a cozinha, então, acontece aqui dentro do pavilhão. Leila, quais as receitas que vocês estão apresentando nessa edição do Cozinha Show aqui na 47ª Expo Inter? Bom, este ano são 10 receitas, 5 salgadas e 5 doces, que a equipe composta por mim, Leila Rizzone, a colega Adriana Conzatti e a colega Mariana Silva Camargo. Testou previamente, fez algumas adaptações também para poder incluir mais os produtos da agricultura familiar. Então, nós temos, dentre as salgadas, almôndega de linguiça, quiche de bacon, risoto de butiá com salame, rocambole de abobrinha, copa e tomate seco e torta de abóbora com cachaça. E as doces, nós temos, então, o brownie de nozes e crisps de bacon, o cheesecake de ricota com pêssegos ao vinho, o semifredo de cachaça com mel, o picolé de doce de leite com café e a trufa de butiá. Então, essas são as receitas que a maioria dos ingredientes encontra-se aqui dentro do pavilhão. E quando ocorrem as oficinas aqui no pavilhão da agricultura familiar? Então, todos os dias da feira, às 11 horas, ao meio-dia, às 14 horas e às 15 horas. As pessoas podem vir acompanhar, são receitas rápidas, em torno de 10, 15 minutos e degustam ao final e também levam as receitas impressas para casa, que isso vai ajudar como uma listinha de compras, né? Já podem fazer as compras dentro do pavilhão e já levar os ingredientes para reproduzir nas suas casas. Com direito à trilha sonora e vista privilegiada, eu estou recebendo aqui o diretor de desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal. Bem-vindo, muito bom tê-lo aqui, diretor. Obrigado, Nara, obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com vocês, falar um pouco dessa 47ª Expo Inter, falar um pouco do Banrisul, falar do orgulho do Banrisul poder estar aqui presente e o orgulho do povo gaúcho de ter uma feira. Se nós pensássemos há dois meses atrás, nós estávamos cheios de pontos de interrogação. Hoje, eu digo com muita tranquilidade, né? A decisão assertiva, a decisão exata e o que está acontecendo aqui no Parque de Exposições Assis Brasil aqui em Esteio, é uma coisa realmente da garra do povo do Rio Grande do Sul. Eu digo assim que hoje já, eu digo que já está realizado, né? Se tinha que ter alguma realização, nós já estamos realizados pelo sucesso desta feira. O que está acontecendo aqui em Esteio, em termos de agronegócio, em termos da garra do povo gaúcho, eu me sinto assim, orgulhoso de dizer. E o Banrisul, por ser um parceiro, por ser um incentivador, por ser assim, o parceiro da primeira hora, né? Da realização dessa feira, nós nos sentimos bastante orgulhosos. É, a gente sempre comenta aqui na abertura dos nossos bate-papos, né? Com os nossos convidados, o quanto há pouco tempo a gente ouvia justamente isso, né, diretor? Que era, não tem condições, é uma situação muito grave, foi uma situação gravíssima, né? Então, o parque todo alagado, alguns garçons comentam com a gente aqui nos restaurantes, olha, eles fazem questão de mostrar a marca na parede, né? Um metro e quarenta de água que subiu e tal. E eu lembro que a época o governador Eduardo Leite disse, não, nós vamos ter Expo Inter, vamos fazer um, uma conjunção aí de esforços e de, enfim, de esforços mesmo, né? Pra fazer a Expo Inter estar de pé. E sem dúvida, aí foi uma decisão muito assertiva, né? E nós do Banrisul, também pensando nisso, né? Colocamos à disposição do homem, da mulher, do agronegócio, um plano safra recorde, um plano safra de 12,2 bilhões de reais, né? Um crescimento de 11%, quanto, quando, ao natural, teria que se pensar pra trás, teria que se olhar assim, bah, mas teve muita tragédia, não vai, os negócios não vão andar, e o Banrisul pensou pra frente, pensou nas possibilidades que, né? É no, é no momento da crise, é no momento da dificuldade que a gente tem que pensar grande, e o Banrisul pensou grande nesse sentido. Então, dentro do plano safra, inclusive, criamos uma linha de mais de um bilhão de reais só para recuperação do solo. Então, é uma linha exclusiva criada neste plano safra, pra que a gente possa dar àquele agricultor, àquela agricultora que teve danos no seu material, na sua terra, né? Dar condições pra que ele possa recuperar também, Nara. Pois é, diretor, eu queria até que o senhor detalhasse, aproveitando que o senhor falou no plano safra, que o senhor detalhasse pra gente como é que o Banrisul tá, impulsionando essa retomada do agronegócio, né? Como um todo. E depois os produtos que nós temos aqui na, na Expo Inter. Sem dúvida, eu vou começar pela, pela última pergunta, pela última pergunta, que eu acho que é importante também a gente colocar que o Banrisul também neste, né? Nesta Expo Inter, ele está com quatro pontos fixos, né? Nós temos a nossa casa, onde a gente recebe os nossos clientes, os nossos convidados para recepções, onde o presidente recebe os clientes, que faz um almoço. Nós temos a nossa agência, que ela está aberta, que funciona com uma agência normal dentro do Parque Assis Brasil. Ali dentro também nós temos uma parceria com a Mastercard, com promoções, com eventos. Nós temos lá na Agricultura Familiar uma equipe especializada da nossa Vero, né? A nossa empresa de pagamento. Isso é bem importante, né, diretor? Que está lá com um ponto fixo lá também, para bem atender o cliente lá da Agricultura Familiar. E temos a nossa estande de trabalho, que é a nossa grande estande, que fica ali na área das máquinas, né? Onde nós temos toda a nossa equipe. Nós temos em média umas cinquenta pessoas trabalhando aqui, são técnicos especializados, homens do agronegócio, mulheres do agronegócio, gerentes de agro, gerentes de relacionamento de agro, pessoas altamente capacitadas para atender quem nos procura, para estar diariamente dentro das empresas, dos nossos fabricantes de máquina e lá nós temos os nossos QGs em cada uma delas. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de comentar que o Plano Safra, que foi colocado esse ano, ele colocou dois vírgula cinquenta e seis bilhões para os pequenos produtores. Ele colocou quatro vírgula quarenta e um bilhões para os médios produtores e cinco vírgula cinco vírgula vinte e três bilhões para os demais produtores, empresas e cooperativas, porque também a nossa enchente, ela atrapalhou muito também, principalmente os clientes das cooperativas. Então, as cooperativas também estão exercendo um papel muito importante para dar segurança, para dar condições com que os nossos homens que produzem possam trabalhar. Ao mesmo tempo, nós temos hoje credenciados, credenciados, né, mais de vinte mil técnicos, trinta mil técnicos que trabalham diretamente para trazer programas, projetos para o nosso banco, para os nossos clientes. Ao mesmo tempo, nós temos hoje mais de setenta mil produtores que já têm limites pré-aprovados. Esses produtores já podem, já têm condições de trabalhar com os recursos que o banco tem. Então, isso tudo para nós é muito bom, é muito importante e a gente se sente bastante feliz. E até agora, assim, como é que o senhor avalia, sob o ponto de vista do, sob a ótica do Banrisul, como é que o senhor avalia as movimentações financeiras que estão ocorrendo no Expo Inter? O ano passado, nós tivemos aqui no Expo Inter um, vem das recordes, nós atingimos 1 bilhão e 264 bilhões. Foi um, foi uma, assim, uma Expo Inter extraordinária, apesar de ter vindo de uma seca, mas foi uma Expo Inter extraordinária. Este ano, né, antes até, antes de ser a confirmação da feira, existia um pouco de pessimismo também no meio rural. Nós estamos também passando para essas indefinições do governo federal, nas prorrogações, no que que vai vir de abate, o que que vai vir de incentivo para o nosso produtor, para o nosso pequeno, para o nosso médio, para o nosso grande produtor. Mas, mesmo assim, o que a gente tem sentido nesses primeiros, sábado, domingo, segunda e terça-feira, nos primeiros quatro dias, é números muito favoráveis. Então, nós, do Banrisul, estamos bastante otimistas com aquilo que está acontecendo. O movimento hoje também é muito positivo. Então, Nara, nós estamos, assim, naquele momento até de perplexidade com tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, o nosso homem do campo, ele está cada vez mais conectado com os avanços tecnológicos, ele se recupera rapidamente. Nós já estamos financiando custeio, independente das prorrogações, a diretoria do Banrisul resolveu que nós devemos financiar, mesmo que não haja ainda o pagamento de todo o custeio do ano passado, que foi prorrogado. O senhor diz em relação à próxima safra? Isso, à próxima safra. Isso. Por quê? Tem até algumas instituições que estão... Isso tem prazos, tem data para ser feita. Estão esperando. Então, agora, a próxima prorrogação é 16 de setembro, né? Mas aí tem produtores que daí estão esperando para ver o que vai acontecer. E nós, ao mesmo tempo, resolvemos olhar para frente e continuar financiando, mesmo aqueles que ainda não pagaram o seu custeio, que vão ter que pagar, não existe, como estamos financiando para que a gente possa ter uma safra muito boa. E também as instituições financeiras, o senhor falou aí da questão dos recursos do governo federal, elas estão tendo que se reestruturar para poder fazer a leitura, né? Para entender o que são essas demandas, porque tem bastante burocracia, né, diretor? Sem dúvida, Nara. E nós estamos numa expectativa muito grande, né? Para que sexta-feira o ministro vai estar aqui no Parque Assis Brasil, que deverá vir novidades, mas aí fica sempre aquela incógnita, porque nós viemos já há muito tempo dizendo que vai vir, que vai vir, que vai vir, e as coisas não acontecem. Então, cria-se um clima também não muito positivo nesse sentido. Mas a gente não pode... E deixa o produtor mais ansioso ainda, né? Mas a gente não pode desanimar, porque a terra está aí, o gado está aí, a colheita vem e a gente tem que pensar em trabalhar. Mas eu gostaria, Nara, não poderia deixar também de fazer um pequeno comentário que eu acho que a gente tem que também reconhecer. Reconhecer ao governador, que não mediu esforços para que a feira fosse realizada, ao vice-governador, né? O Eduardo, o Gabriel, ao nosso secretário de agricultura, que há poucos meses assumiu a função de secretário, o Clair, e está aí há mil trabalhando, né? Mas aqui no parque eu tenho que deixar, assim, um abraço muito caloroso, né? Para a Beth Cirne Lima, né? A nossa subsecretária da agricultura. Essa é incansável, né? É uma mulher que realmente, como a gente diz, mostra, agarra a competência da mulher do Rio Grande do Sul, da mulher gaúcha, né? A Beth arregaçou as mangas, né? Junto com toda a sua equipe, poderia citar vários nomes aqui, mas para não ser indelicado com um ou com outro, não vou citar o nome das equipes, né? Se nós for falar dela, falta tempo e palavras para dizer assim, do que a gente tem de reconhecimento por tudo o que ela fez para que se realizasse. E os parceiros, né? Simer, Farsul, Fetag, né? Simer, a Febrak, o Senar, enfim, e todos os outros, aí é tantos nomes que a gente acaba, né? O sistema financeiro com todas as suas, as suas, não só o Barresul, todos os outros estão aqui e a gente costuma dizer, né? Que nós somos parceiros, nós não somos adversários. Nós somos parceiros do sistema financeiro porque nós acreditamos que tem espaço para todos, todos têm liberdade de buscar espaço, de trabalhar, de cativar o seu cliente. E aí sim, aí vai ficar na competência de cada instituição financeira a cativar o seu cliente, a trabalhar com o seu cliente e fazer com que as suas ações também continuem. Mas o Banho Sul se sente muito feliz, o Banho Sul é um grande parceiro aqui do evento, liderados pelo nosso presidente Fernando Lemos e nós nos orgulhamos muito de fazer parte dessa instituição, de ser o diretor de desenvolvimento que tem a área do agronegócio dentro desta diretoria e entusiasmados. Sem dúvida nenhuma, mas Fernando, ontem uma pessoa me disse, mas Fernando, tu é muito entusiasmado. É que quando tu vê tudo que tu vê aqui em Esteio, tu tem que te entusiasmar, tu não tem que ficar chorando. É, mas o cara teve dificuldades porque ali, para vir ali da região, da minha região de Iguaporé, por exemplo, tem que passar pela Ponte de Ferro aí em Arroio do Meio. Sim, tem que programar para demorar um pouquinho mais a viagem, mas tu vai chegar em Esteio, tu vai chegar aqui. Nós temos vários ainda percalços. Nós vamos levar muitos anos para recuperar o Estado. Nós vamos levar muitos anos. Mas nós não... A única coisa que não tem cura é a morte. É a única. O resto, se nós tiver boa vontade, se a gente tiver coragem, se a gente tiver competência, nós vamos superar os desafios. E o nosso Estado é um Estado guerreiro. O gaúcho, ele é desbravador. Hoje, nós andar por esse Brasil afora, tem gaúcho em tudo que é canto. E nós aqui temos que dar a nossa mão, a nossa contribuição para que a gente possa ajudar o Estado a se reconstruir. Essa Expo Inter é a Expo Inter da reconstrução, é a Expo Inter de um novo momento do Estado do Rio Grande do Sul. Deus queira que a gente possa realmente fazer uma grande Expo Inter e construir esse Estado que a gente tanto ama. Diálogo RS Podcast fica por aqui. E quem quiser acessar esse conteúdo especial sobre Expo Inter, os episódios estarão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e no Spotify. Abração a todos.